Fala seus loucos, eu sou o Sandalias e vamos lá agora com o... Sarra... Lan... Tro... Provavelmente eu vou ter que míssel, né? Vou ter que meter míssel nele. Tem muito o que eu vou fazer. Mais dano. Vamos lá, pegar o Sarra Lentribus. Esse jogo tem uns negócios que não dá nada e pára, tu volta lá pro helicóptero e tu joga a missão. De novo. Pra não estender muito, mas as últimas missões foram tão rápidas. De 20, 15 minutinhos, geralmente eu faço uma hora, uma hora e pouquinho. Uma missão. Teve uma missão de 15 minutos, 16 minutos. Chakalaska. Chakalashaska. Tem uma espalha no RWR. Estranho do PRF. O que está errado? Tãoação. Tão de perdão. Tentando o IR. Estou separado. Paz. Ah, menino, velho. O que vai acontecer? Vou atalhar com o Serra Elétrica? Ou não? O que vai acontecer, afinal? O que você está fazendo aí? Hein? Serra Elétrica? Espera! O que você está fazendo aí, Serra Elétrica? Quem está fazendo isso? Que pena para a revista? Vou atirar com o mirador do tamanho do robô. O que você está fazendo aí, Serra Elétrica? O que você está fazendo aí, Serra Elétrica? O que você está fazendo aí, Serra Elétrica? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Agora eu vou trocar. É um robôzão! o que é isso? olha o cheiro Prf Anomaly Quick-Quick está fora! Preparar o A.O. por agora! Prf Anomaly Vai! Próxima Unidas! Lá vem os Rellentrebus! Nossa, tem um negócio gigante nas costas! Você viu o Robôzão? Atirando um missile ainda? Não, 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 não... Agora sim está vendendo! O que é isso? Você vê como ele é resistindo? Clou de N! Meu deus, foi uns tiros que estavam... O tanque, explodiu o tanque... Nossa, ele tem um chicote, uma espada... O que é isso? O que é isso? Serra Elêntribus! Muito mal, Serra Elêntribus! Muito mal, Serra Elêntribus! Ele tem um picudo... E o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que já era? o que é isso? o que é isso? O cifre vai recorrer o registro, e eu vou fugir da memória humana, mas o desejo para a recompensa que eu tenho plantado vai afastar o sistema, ninguém pode parar agora. Os Sahlantropos vão se expulsar essa fome para o futuro! Major... Eu estou cumprindo! NOOOOO!!! Que cheche matou os cuntos? Cheche matou em... Boss, sai daqui! Oi? Putz... Nooo! Se o mundo descobriu sobre o Sahelantropus, Skullface vai ter perdido. Se os planos não se tornarem realidade. Ele não precisa usar nukes. Essa coisa mere existência seria suficiente para ensinar a humanidade para o medo do núcleo Armageddon. Isso iria separar o mundo. Oiii! Oi! E eu vou ver o Sahelantropus. Oiii! Caraca, como é que eu vou destruir essa porra de sua mãe? Oiii! Boss! Stoppa o Sahelantropus! Destrua essa coisa! Eu vou rally Diamond Dogs e provide backup! Não estou vendo nada. Para não, querido! Para não, querido! Quebra uma 남 Nadaящiaでした mesmo. Arran Serenaiyna promete! NaPanta bzw. Uma guerra pra afastar né. Via영adira evaluating Heritage O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não fiz nada. Tente o ar. Fique com o ar. . 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 Tchau, tchau. Tchau! 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 Não me ajudar, né, ô... De copo de novo... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá não. Snake! Talk to me! Snake! Pô, dei dois tiros de tanque no maluco, nem surtiu nenhum efeito. Boss, parça o Hylantropus. Destrua essa coisa. Eu vou ralhar com o Diamond Dogs e ofereço backup. Vou pegar um cachorro. Vamos, vai! Vai, vai! Vamos, pô! Vamos tirar o cachorro daqui. Isso vai me atrapalhar. Vamos lá. 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 Desculpa, o choper. Eu vou levantar o choper. Vou levantar o choper. Lá de seu hydróide. Cadê o choper? Fala! Desculpe! Fala! Fala! Nossa! Você pode fazer uma snake! Fala! Estamos cerem assim! Fala! 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 Tem um banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Onde está a outra? Muito perto... com você. Nossa, o menino roubou o bagulho e saiu o fone. A CIDADE NO BRASIL FILE 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 NÃO! Um pelado! Nossa, não com a perna. Nossa! Nossa, não com o braço. Nossa, não com o braço. Caralho, com o braço, não com a perna. Vai! Uh... 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 Do-et-yourself! Uh... 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 Haha, missão completa, boss. Acabou ainda, aquela menininha infernal que não morre. Muita-me! Muita-me! Eu fiz isso! Revenção! Revenção! Ai, ai, ai! Não, 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 não. Isso é ruim. O que é isso? O cachorro morreu uma vez Depois eu tirei ele do campo de batalha sempre E agora ficou O cabelinho Cabelinho do moleque O moleque Cabelinho do moleque Do moleque Acabou O moleque O moleque Here she comes 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 Robb de Etics Tô achando estranho ainda Acabou o jogo mesmo, será? Mas eu estou em dúvida Em meu pai do céu Deixe-me sofrer agora E nunca morrer Eu tô vivo! Eu tô vivo! Quando eu falo Pra ser a sua casa Do céu Deve ser cringido por causa da hipocracia Plenty flames é a única forma de respirar Regrava-se a minha vida Você poderia falar comigo Com suas mãos ainda A manta e a manta 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 Não tem nada É tão maravilhoso Foi, mas foi o final do jogo A manta e a manta 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 O que é o final A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Precisamos de mais força. Precisamos de mais homens. Os cães de diamante precisam ser mais grandes. As missões também estão chegando. Ainda temos uma longa rua em frente de nós. Não sei lá. Não entendi agora se acabou. Se não acabou. Fiquei confuso agora.